É mais que doce, paixão e o seu amor me faz feliz É a dor do meu coração, por isso estou sempre aqui Por você, eu me entreguei aos caprichos desse amor Eu sou louco por você, adesite meu amor Olha que eu sou louco, 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 muito doido, apaixonado por você Eu sou louco, 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 muito doido, sem você, sem viver É uma loucura gostosa, é uma loucura legal O arrozinho do céu, claro, tudo é alto astral É uma loucura gostosa, é uma loucura legal É mais que doce, paixão e o seu amor me faz feliz É a dor do meu coração, por isso estou sempre aqui Por você, eu me entreguei aos caprichos desse amor Eu sou louco por você, adesite meu amor Olha que eu sou louco por você, adesite meu amor Olha que eu sou louco por você, adesite meu amor Eu sou louco por você, adesite meu amor Vai, 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 vai É uma loucura gostosa, é uma loucura legal O arrozinho do céu, claro, tudo é alto astral É uma loucura gostosa, é uma loucura legal E vem dançar com o roubo, irmão Mais sucesso pra galera